Era a rua onde costumavam brincar. Agora é o caminho que os levou de casa à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sintra. De onde os três irmãos, de 2, 11 e 12 anos, partiram para a instituição onde vivem há sete meses. Dia 13 de julho, levaram os meus filhos. A Comissão considerou que as crianças estavam em risco iminente. Elas disseram que os meninos vão para uma instituição, temos que levar o bebê e o do meio. Mas o Tribunal de Sintra só abriu o processo a 16 de janeiro. O que se vê é que, regra geral, a abertura dos processos de promoção e proteção acontecem meses, largos meses após. Aquelas crianças estão em prisão domiciliária, como eu costumo dizer, durante esse período, sem uma validação do tribunal. A história começa a 16 de setembro de 2016. Sofia Garcês é chamada à CPCJ, o organismo do Estado responsável pela intervenção junto de crianças e jovens em risco. Na origem da sinalização, está um pedido de intervenção feito pela PSP do CACEM. Na PSP estão registadas duas queixas por negligência. Em ambos os casos, os vizinhos de Sofia Garcês chamaram a polícia porque as crianças de 2, 11 e 12 anos estavam sozinhas em casa, sem comida. As testemunhas recusam gravar entrevista, mas contaram ao sexto às nove situações recorrentes de abandono. A primeira intervenção da PSP aconteceu em junho de 2016, a segunda já em maio de 2017. Sofia Garcês, que garante nunca ter abandonado os filhos, assinou um acordo de promoção e proteção. Um documento que autoriza a comissão a agir em defesa das crianças. Fizeram-me medo. Se eu não assinasse, ia para tribunal e depois ficava sem os meus filhos. Porque eu tenho a guarda dos três no tribunal. E assinei. Quase um ano depois do primeiro contacto com a comissão, a CPCJ de Sintra decidiu institucionalizar as crianças. Os três irmãos têm dois pais diferentes. O pai dos filhos mais velhos assinou o acordo. Mas os documentos a que tivemos acesso mostram que no caso do filho mais novo, só a mãe foi chamada à comissão e que só a mãe deu consentimento à CPCJ para agir. O pai do bebê de dois anos não foi sequer ouvido como a lei obriga. A advogada do pai do filho mais novo, de Sofia Garcês, garante que o seu cliente nunca foi contactado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Doutora, o seu cliente deu consentimento à intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens? Não, o meu cliente não sabia sequer. A criança estava institucionalizada, nunca foi contactado pela Comissão de Proteção menores, portanto, não poderia dar o consentimento. Acho que devia ter sido, pelo menos, feita alguma diligência nesse sentido, por parte da Comissão. Contactámos a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, que garante que tudo foi feito para encontrar o pai do bebê de dois anos. O pai da terceira criança não chegou a prestar consentimento, uma vez que a mãe dizia desconhecer em absoluto a sua morada e contactos e após diligências junto de outras entidades parceiras, não foi possível localizá-lo. Mas o pai do bebê de dois anos já tinha sido chamado a tribunal para regular o poder paternal e esteve sempre presente. Também a nossa investigação nos levou rapidamente ao contacto da sua advogada. Isto demonstra que a mera notificação, chamar através de uma carta ao pai ao tribunal, foi o suficiente para que o senhor viesse e estivesse presente. Isto não é alguém que esteja ausente ou incontactável. Inês Carvalho Sá é advogada especialista em proteção de menores. Leva-nos a uma situação difícil e até de possível invalidar a aplicação da medida. E porquê? A lei obriga a que todas as diligências sejam feitas para esgotar a tentativa de aplicação das medidas em mãe natural de vida. Não podemos ficar indiferentes ao facto de não terem sido esgotadas as tentativas de contactar alguém que na família poderia ter ficado com uma criança que foi institucionalizada. Sem o pai do bebê ter sido ouvido, os três menores foram institucionalizados na Casa dos Plátanos. Uma residência da Santa Casa da Misericórdia que acolhe neste momento 16 crianças, até aos 12 anos, que estariam em situações de perigo. Os três irmãos chegaram aqui a 13 de junho do ano passado, ao fim do dia, e que ficaram até hoje. Dois meses depois de os filhos darem entrada na instituição, a mãe retirou o consentimento à intervenção da CPCJ. A partir da altura em que se cessa a intervenção das duas, uma, ou entra logo um processo de promoção e proteção, onde há uma validação judicial em que se diga, sim senhora, portanto, estas crianças foram tão bem institucionalizadas e, portanto, têm que se manter. Não houve, não há. Gámar Fernandes é advogado, Sofia Garceres, a mãe das crianças. Um período cinzento, por assim dizer, em que aquelas crianças estão institucionalizadas sem qualquer título que o permita. Fomos à procura de explicações no Tribunal de Família e Menores de Sintra. O tribunal confirmou ao sexto às nove que o processo só foi criado a 16 de janeiro deste ano. E apenas porque a mãe, Sofia Garceres, e o pai da criança mais nova foram chamados a tribunal para uma alteração no poder paternal. Nessa conferência de pais, os magistrados desconheciam que as crianças estavam numa instituição. Eu penso que todos ficam, obviamente, surpresos. Portanto, os magistrados titulares do processo, como o próprio pai e, portanto, a parte requerida, talvez, neste processo, devem, e eu imagino, eu aceitaria ou ouvir esta informação com estupefacção. Ficou registado em ata que, face a essa informação, o magistrado do Ministério Público disse que iria dar entrada um processo de promoção e proteção. O processo, que a lei classifica de urgente, ficou sem o consentimento da mãe a 29 de agosto. A lei determina que, a partir deste momento, a comissão abstém-se de intervir e remete o caso ao Ministério Público competente. Mas o processo só foi enviado pela CPCJ ao tribunal a 18 de setembro e apenas foi aberto pelo Ministério Público a 16 de janeiro. Quisemos perceber a razão do atraso, mas nem o procurador do caso, nem a Procuradoria-Geral da República nos deram qualquer resposta. Causa-me preocupações no que diz respeito a todas as obrigações legais, nomeadamente de dar precedência do processo de promoção e proteção a todos os outros que estão no tribunal, porque é um processo urgente e, portanto, tem que ter resposta, tem que ter uma imediata conclusão ao juiz. Nós não podemos aceitar que determinados prazos sejam ultrapassados. Mas ultrapassar esses prazos constitui uma... Uma ilegalidade. Recentemente, o programa Supernanny foi acusado de não respeitar os direitos das crianças envolvidas. O Ministério Público abriu rapidamente um processo. Os casos precisam de ser mediáticos para terem resposta imediata da justiça. Os casos não precisam e não pode acontecer que o facto de ser mediático faça com que os magistrados ou os advogados ou os envolvidos nos processos trabalhem de forma diferente do processo. A proteção de crianças envolvidas em programas de televisão não será tão urgente como a definição de um projeto de vida de alguém ou de uma criança que está institucionalizada e que está à espera de uma resposta. Os três irmãos ficaram à espera de uma resposta durante os quatro meses em que o processo esteve parado no tribunal de Sintra. Nunca é uma boa resposta o acolhimento da instituição. Melani Tavares é psicóloga e coordenadora no Instituto de Apoio à Criança. Sublinha que a institucionalização tem de resultar de uma situação de perigo absoluto para a criança. O que é que passa na cabeça das crianças que vivem em instituições? Obviamente que é um grande sentido de abandono, não é? E mais ainda quando não há qualquer relação com os técnicos, que é quase impossível, porque trabalham por turnos, porque são muitas pessoas, não há uma figura de referência. E obviamente que há aqui uma situação de retura com tudo. O Sextas 9 sabe que o pai das crianças mais velhas já informou o tribunal por escrito de que está disponível para receber os filhos. A irmã de Sofia Garcês, Ana Raquel, também está à espera. Sofia acusa-a de ter sido responsável por uma das queixas feitas na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sintra. Ana Raquel garante que a irmã não tem capacidade para cuidar dos filhos e confirma que quer ficar com a guarda do bebê de dois anos. Não quis gravar a entrevista antes de ser ouvida em tribunal, o que vai acontecer no próximo dia 28. É horrível. Sinto a falta deles. De antes, é a toma a chegar a casa e viram-se assim para mim. Então mamãe, como é que correu o teu dia de trabalho? Sinto falta. Eu era cozinheira, deixei a minha profissão. Trabalho numa fábrica. É horrível trabalhar em fábrica. Mas por eles eu faço tudo. Mas porquê que diz que é por eles? Para ter mais tempo? Sim. Sofia Garcês pode visitar os filhos apenas uma hora por semana. Nessas visitas, garante ter visto nas crianças marcas de negligência. O bebê abriu o sobre-olho, o levou quatro pontos, queimou-se na perna com leite quente. É um imperativo do próprio Estado retirar crianças que estejam em risco. Mas tirar crianças do lar familiar para colocá-las em locais onde estejam em maior risco, acho que não é correto. A Casa dos Plátanos nega todas as acusações. Em relação à alegada situação de negligência de que as crianças seriam alvo na Casa dos Plátanos, tal não corresponde à verdade. Antes, pelo contrário, a estas três crianças, bem como as restantes acolhidas nesta casa, são garantidas as condições adequadas que permitem a plena satisfação das suas necessidades físicas, psíquicas, emocionais e sociais. É preciso avaliar, perceber onde é que o erro é cometido, como é que se interpretou esta norma e daí é que terá consequências no sentido de assumir os erros, enfrentá-los e não ter medo de assumir os erros, nem tentar esconder quando algo menos correto ou algo ilegítimo acontece.